Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do aniversário do Instituto de Formação Pastoral Regional. Para comemorar os 45 anos, o IPA realiza em Belém um seminário para resgatar a memória, a profecia e a missão do Instituto. Carolina Guimarães conversou com o diretor sobre o aniversário. O Instituto Pastoral Regional celebra 45 anos de existência. Para nos contar um pouco dessa história, está aqui ao meu lado o padre Luiz José, ele que é diretor do IPA, diretor, celebrar 45 anos é uma grande graça para o Instituto que tem essa missão de servir, de formar. Com certeza, a alegria de celebrar 45 anos, de festejar, é a alegria de 40 mil alunos que durante todo esse tempo foram formados. E nós temos um momento especial desse final de semana, no sábado e domingo, de celebrar com a presença de alunos e presença de pessoas que participaram de cursos e da Escola de Liderança nesses 45 anos. De Marabá, da Diocese de Marabá, da Diocese de Bragança, da Arquidiocese, aqui das mais diversas dioceses, com a presença de alguns padres também para celebrar. Com uma programação interessante, mas eu gostaria de destacar o valor e a importância do Instituto Pastoral Regional, especialmente com a Escola de Lideranças, formação integral e permanente de leigos e leigas do nosso regional, com quatro cursos específicos colocados aí na CNBB, de 15 dias, curso Fé e Política, curso de Bíblia, curso de missionários e missionárias da Amazônia, curso de aprofundamento litúrgico, sempre dois em janeiro e dois em julho. Agora em janeiro nós temos o aprofundamento bíblico, nos primeiros 15 dias, e depois nós teremos a formação de Fé e Política, para que o leigo, a leiga e todos nós possamos descobrir qual a nossa missão para construir, fazer o reino de Deus acontecer nessa nossa realidade. E o Instituto também nos dá esse sentimento de que todos nós temos o compromisso de nos formar para evangelizar. Olha, a maior alegria é servir. E quando a gente se forma, a gente serve melhor. E essa é a missão do IPAR, do Instituto Pastoral Regional. Nós celebrar, nós queremos com muita alegria vivenciar, fazer a memória, fazer a profecia, olhar a nossa história, para que a gente tenha ânimo, esperança e coragem para continuar a nossa missão. Então você está convidado, convidado para participar nesse final de semana na CNBB, no Seminário dos 45 Anos da Existência da Missão da Profecia do IPAR. Bem, padre, muito obrigada por estar aqui conosco, nós da Fundação Nazaré de Comunicação. Parabenizamos o Instituto por esses 45 anos e que venham muitos mais anos a serviço dessa formação, desse serviço. Obrigado a todos e a todas, a equipe, a família, o IPAR, a assessoria. E dizer, procura a CNBB, procura o IPAR para fazer parceria, convênio de formação e procurar os cursos de formação do nosso Instituto Pastoral Regional. Muito bem, muito obrigada. Padre, nós acabamos de conversar com o padre Luiz José, ele que é diretor do IPAR, que tem essa importante missão de formar agentes pastorais. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. Com o tema Cuidar da Casa Comum é Nossa Missão, como foi a de São Francisco, a paróquia de São Francisco Xavier, no bairro do Marco, realiza mais uma edição da festividade em Honra ao Padroeiro. Os festejos iniciam neste domingo e seguem até o dia 4 de dezembro. A programação contará com Caminhada da Juventude, Missas, Procissão e o tradicional Arraial Festivo. A Catedral de Belém realizou esta semana a 18ª edição da Mostra de Corais Santa Cecília. Este ano, o evento reuniu sete corais em uma noite de homenagens à Misericórdia e ao Congresso Eucarístico Nacional. Este ano participaram da Mostra os corais da Fundação Carlos Gomes, Vozes da Amazônia, Angelorum, Som da Palavra, o Madrigal do Ministério Público, da Fundação Cultural do Pará e a Escola Cantorum. Sob a regência do maestro Eduardo Nascimento, o evento apresentou ao público o canto sacro litúrgico. E nesta 18ª edição, a Mostra fez uma homenagem ao Ano da Misericórdia e ao Congresso Eucarístico Nacional, realizado em agosto, na capital paraense. A Paróquia do Perpétuo Socorro realiza neste domingo a 4ª Caminhada pela Paz no bairro do Telégrafo. Organizada pela Pastoral Social da Paróquia, a caminhada tem como tema Somos Responsáveis pela Paz. A caminhada sairá da Rua Nelson Ribeiro, ao lado do Curro Velho, às 8 da manhã. A coordenação pede aos participantes que usem roupas brancas. No próximo final de semana, a Fraternidade O Caminho promove um retiro aqui em Belém. O Leandro Dias veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o que é o Resgata-me. Leandro, para que as pessoas entendam, são várias edições desse retiro durante o ano que a Fraternidade promove. Isso, Larissa. Nós estamos na 4ª edição do Resgata-me. Cada ano nós promovemos 4 Resgata-me e 1 Resgatão. O Resgata-me é um encontro com Deus que a Fraternidade O Caminho promove para os jovens que queiram ter esse encontro com Deus. E tem um público bem especial. Qualquer jovem, a partir dos 15 anos, pode participar. Mas vocês têm um foco também? Sim. Qualquer jovem pode estar participando, mas só que o nosso foco principal são aquelas pessoas que se encontram em situações de riscos. Ou seja, pessoas que estão pelas ruas, tanto moradores quanto em situação de drogadição. Como é que é feito o trabalho dentro do Resgata-me? Como é a programação? O Resgata-me começa no sábado de manhã. São dois dias de encontro, sábado e domingo. No sábado de manhã começa com... tem pregação, partilha, testemunhos de várias pessoas que já fizeram o encontro, que hoje caminham na Fraternidade. E no domingo a gente termina com a Santa Missa. Agora, quem participar, é importante a gente destacar que fica hospedado no local do retiro. Isso. O retiro, ele vai acontecer na Escola Santo Afonso, ao lado da paróquia Nossa Senhora do Paquete do Socorro, ali na Artur Bernardes. E a pessoa tem que ficar no retiro, mas tem que levar colchonete para ficar hospedado na escola. Agora, quem quiser participar, onde é que vai encontrar a Fraternidade? Onde é que pode se inscrever? Então, as inscrições começam hoje, sábado, na casa das irmãs ou na casa dos freios. E na quarta-feira vamos estar tendo um plantão de inscrições após a adoração na Basílica e depois da adoração, ali na parte externa. Ou seja, diz para a gente qual é o principal objetivo desse encontro, é resgatar realmente essas pessoas. É, o resgata-me, ele é aquele encontro com Deus, né? Tipo, eu fiz o meu resgata-me, eu era muito temoso, eu falava que eu não precisava de resgata-me, porque eu já conhecia, porque eu já tinha aquela caminhada na igreja. Eu falava que eu não, já conheço Deus para que resgata-me. Eu pensava que era uma coisa totalmente diferente, né? Pensava que era para aquelas pessoas que usam drogas, né? O resgata-me, ele abrange toda a sociedade, né? E na nossa comunidade, a gente tem todo tipo de classe na nossa comunidade. Temos de pedreiro até advogado, que fizeram esse encontro com Deus e hoje caminham com a gente. Com certeza. Leandro, eu vou aproveitar então a tua presença aqui para te convidar, a quem está nos assistindo, para participar do resgata-me. É no próximo final de semana? Sim. Então, né? Eu queria convidar todos os jovens, todas aquelas pessoas que se sentirem tocadas em fazer esse encontro com Deus. Assim como um dia eu fiz e me encontrei com um amado, né? Hoje eu te convido, jovem, a tu vir fazer esse encontro com Deus, que acontece agora nos dias 3 e 4 de dezembro, na Escola Santo Afonso, que fica ao lado da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Artur Bernardes. Tá certo. Obrigada, viu, Leandro? E a gente lembra em que eles vão estar com um plantão de inscrições na próxima quarta-feira, na Basílica Santuário de Nazaré. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Agora vamos voltar com as notícias pastorais de Belém. No bairro do Guamá, a comunidade Nossa Senhora das Graças, da paróquia de São Pedro e São Paulo, realiza neste final de semana uma procissão, saindo da rua Barão de Garapé-Miri até as ruas do Riacho Doce. Na chegada, haverá batizados. A festividade contou com momentos de louvor e adoração. O período natalino desperta a solidariedade. O abrigo São Vicente de Paulo, localizado no bairro da Pedreira, aproveitou o momento para chamar a atenção aos cuidados com os idosos. Pela internet, eles divulgaram uma campanha curiosa. Cosméticos como perfumes e batons, ou utilidades como mosquiteiros e relógios. São alguns dos pedidos das idosas do abrigo São Vicente de Paulo em campanha que viralizou na internet. Essa campanha surgiu quase que por acaso. Dois alunos vieram fazer uma visita e tiveram a ideia de promover, fazer um pedido de Natal. Colocaram as plaquinhas, fotografaram, colocaram na internet. Isso teve uma divulgação enorme, realmente viralizou. Nós já recebemos, começou ontem, e nós já recebemos mais de 100 ligações. Muitas pessoas perguntando se é verdade mesmo. É verdade. A campanha é verdadeira. Vai ser aqui para o abrigo. Mas nós pedimos que venham até aqui. Porque, além do material, elas precisam do amor, do carinho, de olhar no olho, de pegar na mão. É isso que elas sentem falta, sabe? Só no primeiro dia de campanha, o abrigo recebeu mais de 100 ligações de benfeitores. Como a psicóloga Ivana, que mobilizou 30 amigas para ajudar o espaço. Faço parte de um grupo de ex-alunas do Colégio da Universidade Federal da década de 80. Nós nos interessamos para ajudar, voluntariar, aqui no abrigo São Vicente de Paula, essas senhorinhas necessitadas. E resolvemos doar os presentes que elas pedem nos quadros, que viralizou na internet. E, além disso, vamos também pensar em fazer uma doação mensal, em dinheiro para as necessidades do abrigo, como luz, água, comida, etc., que são necessárias. Dona Nazaré tem 83 anos, três deles vividos no abrigo. Foi a primeira vez que teve a oportunidade de pedir o que gostaria de ganhar no Natal. Eu sou muito vaidosa, desde mocinha, sabe? Então, estou na terceira idade e a vaidade continua, né? Aí eu gosto muito de perfume, colecionar perfume. Aí eu pedi um vídeo de perfume. Para ela, a campanha ter se espalhado pela internet foi uma surpresa. Eu subi hoje de manhã, né? Nossas fotos estão em todos os lugares. É bom, né? Porque, ao menos, o abrigo, né? Vai ter uma famazinha, né? Não é isso? O abrigo São Vicente de Paula já existe há quase 80 anos. É uma entidade filantrópica que sobrevive de mensalidades e doações. Nós temos também outras despesas e muitas despesas no abrigo. Porque essa aqui é uma grande casa que tem os compromissos de uma empresa. Então, nós temos os encargos sociais, nós temos funcionários para ser pagos. Temos 13º, energia elétrica e o principal alimentação também. Alimentação material. Os presentes de Natal ainda não chegaram. Mas as senhoras esperam que os pedidos sejam atendidos. Não pedi nada de roupa nem de calçado. Para um eu pedi um perfume pequeno. Para outro foi sabonete, caixa com sabonete. E o outro foi um óculos de sol. Porque o caminho eu gosto de sair de um óculos escuro, né? Por causa do sol de manhã. Para uns eu pedi um vidro de perfume. Para outro eu pedi a... Como é que eu disse? A valise. Coisas pequenas. Já nem sei o que foi. Porque eu dei uma doença na cabeça. E por isso eu não sei bem assim o que foi. Na hora que chegar, eu acho que foi isso. Há algum tempo o espaço também sofre com problemas como o descaso de vizinhos do abrigo. Que jogam lixo em frente ao local. O que faz com que neste Natal o pedido de todas as moradoras seja também por respeito. A gente fica magoado, triste. Porque, poxa, né? Na frente do nosso abrigo, ela mandou até fazer uma pintura aí de grafite, né? Mas não adiantou nada. Eles continuam colocando lixo. Que esta campanha seja o pontapé inicial. Para que muitos se sensibilizem e venham até aqui. E doem, e trabalhem. E lembrem-se do carinho. Porque um dia, se nós tivermos sorte, nós também envelheceremos. E de que maneira nós vamos querer ser tratados? Nesta segunda-feira, o Seminário Retentores Mater promove a sua primeira cerimônia de ordenação aqui na Arquidiocese de Belém. Aqui ao meu lado está o reitor do Seminário, Padre Carlos Damalho. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Como é para o Seminário, que apenas três anos está em Belém, já promover essa primeira ordenação diaconal, qual é o sentimento que fica para o Seminário? É muito gratificante, porque todo princípio é bastante difícil. Nós começamos do nada. Os seminaristas começaram morando na Casa dos Irmãos, em diversos lugares de Belém, de modo especial ali na paróquia de Jesus Bom Samaritano. Quando nasceu esse seminário, foram mandados dois seminaristas do nosso Seminário da capital, de Brasília, que são chamados, no caso, de Garantes, que me ajudavam a implantar o seminário. E um desses garantes está agora terminando, então, a sua caminhada. E, se Deus quiser, segunda-feira receberá, então, o Ministério da Ordem do diaconato. A cerimônia vai ser nesta segunda, dia 28, não vai ser no seminário? Não, na paróquia de Jesus Bom Samaritano, no Tapanã. Certo. Agora, fale para a gente um pouquinho, justamente, da experiência do caminho neocatecuminal aqui na Arquidiocese de Belém. Pois, nós estamos passando por um momento de graça aqui na Arquidiocese de Belém. As comunidades têm crescido muito e, como sempre, do carisma, nascem muitas vocações. E a história desse seminário começa em 2013, quando o Papa Francisco estava passando pelo Brasil com a Jornada Mundial da Juventude. E o nosso arcebispo apresentou para ele, então, o seu desejo de abrir um seminário missionário, Arquidiocesano Redentorismata, que ele já havia conhecido em Brasília. Existem, atualmente, 113 seminários assim no mundo todo. E o Papa ficou muito contente, disse que nós realmente temos que evangelizar a Amazônia. Então, começamos a implantação no mesmo ano de 2013. Depois, em 2014, já começamos a morar em Ananindeua. Estamos ali na casa da Diocese de Conceição, do Araguaia. Temos, atualmente, 10 seminaristas, provindos de diversos países, porque é um seminário internacional. Temos dois espanhóis, um seminarista da Guatemala, do Equador, da Argentina e os outros são brasileiros. Agora, Padre Carlos, o que a gente pode esperar aí de planejamentos para o futuro no seminário? Bom, nós vamos sempre na precariedade, deixando que o senhor vá à frente, mostrando qual é a vontade dele, quais são os próximos passos. Da nossa parte, temos discernido a necessidade de construirmos a nossa casa própria, porque o Seminário Redentorismata tem toda uma espiritualidade e a casa serve a essa espiritualidade. Cada parte da casa tem a sua função. Então, o nosso sonho é, num terreno já concedido pelo Arquidiocese, construirmos um dia um seminário, segundo a nova estética do caminho neocatricional, que ajude a formar presbíteros que se sentem primeiramente amados por Deus e depois esse amor e essa beleza de Cristo levam para as paróquias. Tá certo. Padre Carlos, a gente agradece a sua presença aqui. Aproveita para deixar o serviço. Então, quem quiser participar, acompanhar essa cerimônia de ordenação diaconal, vai ser nesta segunda-feira, dia 28, na Paróquia de Jesus Bom Samaritano, no bairro do Tapanã. Vai ser presidida por D. Alberto Taveiro, nosso asserviço de Belém. A gente vai aproveitar, então, para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese para essa semana. Neste domingo, D. Alberto celebra a missa e crisma na paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã. A celebração ocorre às nove e meia da manhã. No mesmo dia, ao meio-dia, o arcebispo preside a missa do Círio de Nossa Senhora das Graças, em Icoraci. E às cinco horas da tarde, celebra a missa e crisma na Catedral de Belém. Já na segunda-feira, dia 28, D. Alberto participa de gravações na TV e Rádio Nazaré. E às sete e meia da noite, preside a missa de ordenação diaconal do Acólito Rinaldo Felipe dos Santos, na Paróquia Bom Jesus Samaritano. Na terça-feira, dia 29, às nove horas da manhã, celebra a missa no Hospital Jambitá e às sete e meia na Basílica Santuário de Nazaré, em ação de graças e dissolução da diretoria do Círio 2016. No dia 30 de novembro, na quarta-feira, D. Alberto participa da reunião do Cabido da Arquidiocese de Belém, pela manhã, e às seis horas da tarde, preside missa na Comunidade Semente do Verbo. E no dia 1º de dezembro, na quinta-feira, o arcebispo faz pregação e missa também na Comunidade Semente do Verbo, às dez horas da manhã. Já às sete horas da noite, D. Alberto celebra a missa na Catedral de Abaitetuba, no Pará. D. Irineu Romã celebra a missa neste domingo, às oito e meia da manhã. Missa de Crisma, na Paróquia São Vicente de Paulo, no Paá. Ao meio-dia, ele celebra também missa de encerramento da festividade na Capela da Medalha Milagrosa. No domingo, às seis e meia da tarde, D. Irineu preside missa na Comunidade Nossa Senhora da Conceição, em Sucurujiquara, na Baía do Sol, em Mosqueiro. Já na segunda-feira, às sete da noite, celebra a missa na Comunidade Nossa Senhora das Graças, da Paróquia São Vicente de Paula, no Paá, em Ananindeua. Na terça-feira, dia 29, D. Irineu participa das atividades na CNBB pela manhã e, às sete horas da noite, preside missa na Paróquia São João Batista, Nossa Senhora das Graças, em Coraci. No dia 30 de novembro, na quarta-feira, o Bispo Auxiliar celebra a missa na Paróquia Santo André, às sete horas da noite. No dia 1º de dezembro, também às sete da noite, D. Irineu preside missa na Paróquia de Santa Bárbara. A Pastoral Universitária Arquidiocesana e o Centro de Cultura e Formação Cristã realizam, neste final de semana, um ciclo de palestras com o tema Fé e Razão. As palestras acontecem das 14h30 às 18h30, no Centro Universitário do Pará, o SESUPA, localizado na Avenida Alcindo Cacela. E os jovens da Escola Estadual Paulo Maranhão doaram 53 cestas básicas para cinco instituições de Belém. Parte das doações foram entregues à Paróquia de Santa Maria Gorete. Sair um pouco do seu espaço e permitir conhecer o outro é o primeiro passo para a solidariedade. Foi assim que esses jovens começaram um trabalho que hoje ajuda cinco instituições com trabalhos sociais. Foi muito interessante, assim, a gente visitar os idosos, assim. Foi muito gratificante a gente ver tudinho. Foi muito esforço de todos os alunos, mas valeu a pena tudinho que a gente fez. Foi doloroso, mas valeu a pena tudo. O projeto nasceu dentro da escola, nas discussões sobre direitos humanos, e ganhou forma em uma ação concreta. Também despertar nos nossos jovens, na nossa juventude, a questão social, a questão da solidariedade, a questão de respeito, a questão mesmo de você se preocupar com outros, se preocupar com outras famílias, se preocupar com outros jovens. E os nossos alunos foram muito, muito engajados mesmo nesse objetivo. Ver a escola promovendo importantes debates e, mais que isso, ajudando os alunos a desenvolver o amor ao próximo, causa grande alegria ao pároco de Santa Maria Gorete. Há muito tempo que a escola deixou de ser apenas o lugar onde se recebe a instrução. Mas a escola também tem um papel fundamental na vida do jovem, na formação do caráter, na formação do cidadão. E quando as professoras, elas se envolvem de fato com os jovens. E a gente sabe como o ensino público, muitas vezes, é tão estigmatizado. Como as pessoas, às vezes, têm uma noção muito errada do que é uma escola pública. E tudo isso interfere também no processo educacional. Quando as professoras, elas têm, então, essa delicadeza de perceber que podem fazer a diferença, muitas vezes, sem um salário digno, muitas vezes, sem os meios necessários para ajudar esses jovens que estão ali. Então, usam da criatividade. Os alimentos arrecadados aqui agora fazem parte da campanha Belém Casa do Pão. Uma campanha arquidiocesana promovida pela Caritas Metropolitana de Belém, que busca, há cinco anos, transformar o Natal de famílias carentes através da solidariedade. Nós temos aqui na paróquia cerca de 400 famílias que são atendidas através da campanha Belém Casa do Pão. E aqui é uma paróquia das 85 paróquias da arquidiocese. Então, quando nós juntamos os números, são números astronômicos que envolvem toda a arquidiocese numa campanha organizada, para que as famílias, de fato, possam ser cadastradas para receber uma cesta. Nós tínhamos famílias que recebiam duas, três, quatro, dez cestas em lugares diferentes. Agora, através da campanha Belém Casa do Pão, organização da Caritas Metropolitana, nós conseguimos, então, cadastrar as famílias para que as famílias possam receber pelo menos uma cesta, para que não aconteça que famílias recebam três, quatro e outras não recebam nenhuma. Então, aqui é a participação desse grande projeto da arquidiocese, que nos faz aproveitar essa época de Natal, o chamado Espírito de Natal, para sair um pouco do nosso egoísmo, do nosso individualismo, e ir ao encontro de tantas famílias que necessitam da nossa presença mais eficaz e mais na realidade prática da nossa sociedade, fazendo a diferença no mundo que a gente vive. E ainda no clima de Natal, vamos conhecer uma creche que passa por dificuldades diante da crise que atinge o Brasil. O Lar Corneirinhos de Deus, em Belém, cuida em tempo integral de crianças vindas de famílias em situação de pobreza. Neste Natal, as crianças aceitam qualquer doação. Onde há alegria, tem criança. Elas são cheias de energia e gastam na brincadeira. Depois, é só recarregar com um sorriso bem gostoso. Aqui, esses pequenos recebem amor, carinho, atenção e algo bem importante para eles. Estela, o que você mais gosta de fazer aqui na creche? Eu gosto de comer. Manoel, o que você mais gosta de fazer aqui? De comer. Essa é a creche Lar Corneirinhos de Deus, que existe há mais de 10 anos. Ela nasceu, a creche, em 2005, mais ou menos, na necessidade de uma demanda da sociedade que não foi, que não tinha como ser absorvida pela questão educacional do município. E essa demanda é a que a gente tenta trabalhar, que não consegue estar inserida em nenhum tipo de instituição social, de educação e que está fora da escola. Aqui, ficam crianças de 0 a 10 anos. Um público diferenciado. É a parte da sociedade que está na linha da pobreza e da extrema pobreza. As pessoas que são inseridas no Bolsa Família, famílias pertencentes a mães que trabalham e que ganham até um salário mínimo, famílias de rua, crianças que pertencem a famílias de drogaditos, de egressos. Essa faixa etária, aliás, é essa faixa da sociedade que realmente tem uma dificuldade de inclusão. A creche nasceu a partir de um projeto social em 2005, que começou pequeno, mas foi crescendo e ganhando forma. Hoje, existe um prédio que atende 243 crianças em situação de pobreza e extrema pobreza. A demanda aumentou e as dificuldades também. Olha, os nossos principais desafios é a manutenção do prédio, é a manutenção dos funcionários, porque a gente tem um convênio com o órgão público, mas que não suple todas as nossas necessidades. É alimentação, é material pedagógico, enfim. São uma série de situações que a gente precisa estar sanando mensalmente de despesas correntes e que a gente tem que estar correndo atrás quase que diariamente de parceria. Se vocês não conseguirem atender essa necessidade, o que acontece? Olha, a gente, às vezes, tem que parar as aulas, às vezes, a gente tem que... Os funcionários reclamam da questão do atraso do salário. A gente tem que estar correndo atrás de parceiros momentâneos, ligando para os nossos parceiros para cobrir algum tipo de... Como é que se diz, despesas que a gente não está conseguindo cobrir, por exemplo, mensalmente. E falando nesse período de Natal, o grupo de jovens da Paróquia da Santíssima Trindade está com um projeto bem especial. Leonardo Souza veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Leonardo, vocês reúnem vários jovens para uma peça especial de Natal. Fala para a gente. Sim, exatamente. Um musical que conta a história de duas crianças e alguns anjos que tiveram a missão de levar o verdadeiro sentido do Natal a elas. O musical conta com cerca de 40 jovens lá na encenação, fora outras equipes de cenário, figurino, todos mobilizados para essa grande missão também de levar aqueles que estarão assistindo esse verdadeiro sentido do Natal. E esse musical, esse ano, ele tem algumas novidades? A gente sabe que ele foi encenado ano passado pela primeira vez e foi tanto sucesso que retorna esse ano. Exatamente. No ano passado, a gente fez a primeira apresentação desse musical. Esse ano, com alguns elementos novos, músicas novas. E falando em música, todas são autorais do grupo. E algumas outras cenas. Então, quem assistiu ano passado pode, de novo, que vai ter novidades e também para prestigiar os nossos jovens. E como é a preparação de tudo isso, Leonardo? Como é a mobilização de vocês? Acontece desde quando? Desde outubro, com audições, com ensaios, o grupo já está todo mobilizado em preparação para esse alto. Ensaios intensos. Essa semana, essa semana que a gente está agora, semana que vem, intensamente ensaiando para que tudo ocorra muito bem. Agora, quando justamente vai ser encenado esse alto? Dia 3, sábado, com duas sessões. Uma às 18 e outra às 20 horas. Lá no Teatro Valdemar Henrique. Agora, quem quiser contribuir, vai poder levar um quilo de alimento? Exatamente. Dentro lá dos nossos ingressos, você pode doar um quilo de alimento na oferecida. Agora, o grupo de jovens da Trindade, ele tem esse trabalho. Ele também, durante todo o ano, realiza de várias celebrações diferentes, faz vários projetos dentro da paróquia. Sim, sim. Dentro da paróquia, nós desenvolvemos junto com outros pastorais. Por exemplo, Belém Casa do Pão, o Alto estará auxiliando. Com esses alimentos que serão arrecadados. Além de retiros que realizamos, participando da nossa festividade e outros pequenos eventos que promovemos. Tá certo. A gente aproveita a tua presença aqui, então, para convidar todo mundo que está nos assistindo a participar do alto. Com certeza. Então, dia 3, às 18 ou 20 horas. Contamos com a presença de todos vocês. Tá certo. Os ingressos disponíveis na bilheteria do teatro? Na verdade, com uma das nossas jovens, que estará disponibilizando os ingressos e é só entrar em contato. Qualquer detalhe, isso também direto nas redes sociais do grupo de jovens? Exatamente. Facebook, Instagram, só correr atrás da gente. Trindade de jovens. Tá certo. Obrigada, Leonardo, mais uma vez por participar com a gente. Agora a gente vai aproveitar para acompanhar o giro pastoral das notícias da nossa igreja Olá, começamos o nosso giro pastoral de hoje falando sobre solidariedade. A paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro já começou o Natal Solidário e você pode participar sendo um padrinho solidário e ajudando a paróquia a presentear uma criança neste Natal com um brinquedo. A entrega dos brinquedos acontece no dia 18 de dezembro, às 8 horas da manhã. Participe, vá até a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e se informe. E a comunidade de Querigma realiza uma semana eucarística com o tema Combater o Bom Combate. O evento acontece do dia 27 de novembro ao dia 4 de dezembro, lá no auditório da paróquia São Judas Tadeu, localizada na Avenida Alcindo Cacela, próximo a Bernardo Saião. Vá e participe. E para finalizar o nosso giro pastoral, vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. A paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo completa 15 anos e já inicia os preparativos para a festividade que começa no dia 9 de dezembro e segue até o dia 25. É tempo de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Participe você também. Esse foi o nosso giro pastoral de hoje. Foi o meu último giro de 2016. Na semana que vem, você estará com a repórter Mayra Leal, porque eu estarei de férias. Nos encontraremos novamente em 2017, se Deus quiser. Até lá! O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!